Tanta saudade de beijar na boca. Eu acho que eu não sei mais beijar. Depois que eu perdi o bebê, eu bati meu recorde. Dando teia de aranha, aqui em cima e embaixo. Uma coisa boa de não namorar e nem paquerar em programa de TV. Ninguém vai ver sua boca borrada por um beijo. Ah, eu queria borrar meu batom por um beijo. Negocinho. Tô muito intenso, foi muito real. Ainda bem que só faltam 28 dias. A carência é um bicho traiçoeiro. Acabou vindo pro BBB passar vergonha, meu Deus. Já bate a vida. Opa, quanto é que tu cobra pra fazer uma massagem em mim? Se colar, colou, né? Estou pedindo carinho ao povo. Cheguei nesse nível. Eu estou aqui, disponível. Pode me usar, viu? Não é mesmo? Você me faz um carinho um dia? É muito difícil ser mulher nesse programa. Metade é casada. A outra metade é viada. Só pra quem? Rodolfo. Rodolfo, coitado. O problema de Rodolfo é aquele de onde dá. Tu pode contar? E você fala o nome do Rodolfo dormindo. O Rodolfo está tomando banho pelado. Bora olhar. Meu velho! Ai, ele ganhou! Não, velho! Tua periguete, tarada. Eu sou periguete. Sou também amiga. Tô gato, amigo. Você é gato. Vamos fazer amor. O Rodolfo é tão bonito, balançando a cerveja. Eu te amo! Não pode morder, não? Pode morder, é. Hoje eu vou dar em cima de vocês. Duvida, avisando. Mas não é nada pessoal. Só na safadezinha mesmo. Só usar o corpo. Eu ultrapassei o limite da safadeza e sem vergonhice dentro do Big Brother. Você quer saber quem é o mais beijoqueiro do BBB21? É você? Ai, adoro. Beijei muito. A gente pode ser estreita, mas quando beber é tudo uma cachorrada só. Fecha cachorrada. Eu te amo, gostoso! Quando o BBB eu fico tarada. Fica mesmo? Negócio do meu cheiro. Ah, não. Negócio do meu. Eu não falei aquilo só. Eu também não. Eu também não. Porque não teve... Não teve. Não teve. Não, teve não. Não teve. É, não teve. Não, gente, eu tô subindo parede. Tá difícil. Ui, salve essa parede! Sexo dá pra fazer 15. Lógico que dá. Lá vem um tarado da meia-noite. É a mesma coisa do banho pelado. É porque o povo não tem a coragem. Por exemplo, a Arthur e a Carla ficou em não sei quantas semanas. Tu acha? Não, acho que não. Então... É claro... Você atende já é bicho safado. Quer ele passar a noite começando. Fala de sexo. Pronto. Ele se emociona. Beijo na boca. Tem que ser molhadinho. Língua não pode ser dura demais. Nem muito mole. Não, mulher. Meu Deus. Ele é tímido. Mas na mesma tela, ele não é. Ele é da cachorrada, mulher. Ui! De cachorrada aqui. Amiga, chega lá fora. Se eu não arrumar um paquero ujento, eu vou ligar pro meu ex. Vai ser o jeito. Ser babado viraria em confusão. Cachorrada, amor e muito sexo. Fui.